Dois homens foram presos na manhã desta quarta-feira na rua Maranhão em Nova Aurora após uma ação conjunta da Polícia Militar e da Polícia Civil. Segundo informações, os dois detidos têm 20 e 22 anos. Eles foram encontrados com duas armas de fogo, diversas pedras de craque e uma porção de maconha. Um dos homens estava comandado de prisão em aberto por desobediência à ordem judicial. Eles foram encaminhados até a sede da Polícia Civil de Nova Aurora e agora ficam à disposição da justiça. Bruno Rodrigo, para o portal Tarabanius.